Música Acho que os beijos estão me seguindo Imagens inéditas da pequena sireia live action Música Música Gente, tamo brava Porque hoje, justo hoje Que a gente ia passear o dia inteiro Tá chovendo nessa porra de Nova York, ó Não dá pra ver a chuva Mas tá chovendo E aí estragou nosso look Porque eu ia pôr um casaco de pelos, né Simone Ai, que... Eu ia pôr um casaco de pelos Ia pôr tênis Não vai dar, olha Contratamos aqui uma senhorita Uma senhorita Que veio fazer uma faxina aqui pra gente Na casa A gente veio fazer o café e derrubei aqui Ai, que dó Gente, essa é a casa que nós alugamos pelo Airbnb Viu, tô mencionando o Airbnb sem receber Viu, dona Airbnb Esse é o banheiro, ó Temos aqui, gente O banheiro deles é uma coisa que tem umas banheiras embaixo Do chuveiro Chique Porque aí você entra e descobre que não tem nada de graça nessas banheiras Porque é o maior trabalho, o maior frio Né, então Aqui tem o chão todo quentinho, assim É tudo bem quente, né Bem quentinho Ai, aqui é o quarto onde eu e o Felipe estamos, gente, ó É bem gostosinho, gente É quentinho Ainda bem que as casas aqui mantém o calor dentro Porque tá um frio do cão lá fora E eu achei essa janela tão macabra, gente Olha, tem uma janela aqui Que a cozinha é toda transparente Ai, só olha aqui, ó Tem uma assombração Olá, divas e divas Chegamos em Nova York E tá tendo tudo aqui Menos neve A gente falou pra vocês Que a gente ia vir por causa da neve, né Que a gente ia gravar neve e tudo E assim como vocês estão vendo no título desse vlog Não tá tendo neve, mas tá tendo chuva Olha a situação da minha irmã Minha sister Simone Gente, é muita chuva Nós vamos pegar táxi agora Nossa mãe é no museu, gente Acho que a gente vai ter que pegar um táxi Eu acho também Então vamos ficar aqui já Porque tá muito quente lá dentro Nós vamos pegar um táxi e a gente já volta Gente, nós pegamos um carro aqui Porque a gente achou que fosse dar pra andar até a Times Square Porque da Times Square até o museu Era só pegar um metrô, né É isso? Sim Só que sem condição por causa dessa chuva Então a gente pegou um carro E eu vou mostrar pra vocês como tá a chuva aqui, gente A chuva americana Tem umas pessoas aí na pé, gente Agora vocês não estão vendo Mas eu vi ali, ó É que o povo tá acostumado, né, gente Mas é que realmente tá chovendo bem forte A gente ia se molhar muito A verdade é que tá chovendo forte E tem o frio também, né Tem o frio Se você ficar molhado vai ser pior aí Olha, eu tive que emprestar minha blusa pra minha irmã Porque ela é uma pobre Não trouxe blusa Olha o Felipe, todo encapotadinho O que aconteceu, na verdade É que a Simone, ela pesou a mala errado Ela trouxe menas roupas Gente, ela achou Menas roupas Menas roupas Ela achou que ela tava com 23 quilos E na verdade tinha 10 Tinha 10 A rainha, né Ela pesou nas outras pessoas Depois ela fala que eu que sou a burra da história Estamos pegando o calco no indio preto E aqui na previsão, gente Tá falando que vai ter neve na terça-feira Então se tiver neve, vai ficar pro segundo vídeo Porque é a surpresa se vai ter neve ou não, entendeu? Exatamente Até que hora que vai chover, Fih, que você falou Até às 5, tá falando hoje Então até às 5 a gente tem que ficar no museu, presas Depois a gente sai pra comer A gente vai nas lojas, né Porque a gente tem que comprar os looks pro Oscar da Diva É verdade Gente, vocês acreditam que eu já tô com fome? Vocês vão querer me matar Meu Deus Eu tenho... Por mim, eu tomaria uns 5 cafés da manhã por dia Minha irmã tá reclamando que aqui tem trânsito, gente Nem parece que vive no Brasil Drama de blogueira Drama de blogueira É o trânsito de Nova York, né, amores? Eu não esperava, né Nossa, vocês reclamam que a gente não mostra as coisas pra vocês Só ficassem mostrando nossa cara Ai, Dunkin' Donuts Ai, Dunkin' Donuts, também quero Dunkin' Donuts, ó É, nem dá pra comer lá dentro Vocês viram ali Gotham Pizza? Será que é alguma coisa do Batman? Não Claro que não Acho que não Ah, ué O Batman aqui mora em Gotham, gente Às vezes é Chegamos aqui no museu, gente Foi nesse museu aqui que gravaram aquele filme uma noite no museu, sabe? E a gente comprou um ingresso antes mesmo de chegar aqui em Nova York Então a gente vai visitar o museu E a gente vai ver se pode gravar alguma coisa lá dentro Porque se puder gravar, a gente vai tá gravando, né, gente E zoar todas as coisas lá dentro Zoar as obras de arte dos outros Entramos aqui no museu Agora a gente tá numa fila pra poder validar os ingressos Antes de entrar pra tudo mesmo Mas já tem outros dinossauros ali Sim, gente, olha que chique As Donas Dinossauras E eles estavam achando que não era de verdade Ah, eu não sabia que era de verdade Eu achei que fosse réplica, ué Não é Dizem que dinossauro não existe, a gente não sabe Com esse ingresso que a gente comprou, a gente tem direito de uma atração, gente A atração já vai ser agora, a gente vai correr pra atração Senão a gente vai perder E aí depois a gente volta pro museu pra poder mostrar tudo pra vocês Os balacudaco aqui, do negócio Onde que vai? A gente escolheu a atração dos Oceanos Nunca Vistas Uma coisa assim, não vi? Adorei Certeza que vão enfiar a gente num submarino e vão largar no mar? Essa aqui é a atração, gente Oceano Desconhecido Tem um monte de criança aqui, certeza que é negócio de escola, excursão Oceano não existe Vocês vão corrigir a imagem É, gente, tanto faz É, porque vão corrigir a gente Ai, vai corrigir a gente, vai achar o canal do Pasquale, então Você quer português, é Quem que é, então, a dona do inglês Que a gente pode falar? Vai achar o canal do tanto, então Vai ver a Blogueirinha É, vai ver a Blogueirinha, então Você quer saber de inglês correto? Aqui é a zoeira, gente Nós quer ver a zoeira Mas tá tudo perdido Ai, é ali naquela porta, gente Burra Já tá perdendo ingresso aqui, gente Ó, vai ficar pra fora do oceano Nossa, tô me sentindo no Procurando Nemo, gente Olha, eu quero ser o Nemo Embarrado, embarrado Continue a nadar, continue a nadar Ai, estão arrumando ali, gente Tá quebrado Tá quebrando? Tá quebrando tudo Ai, é um peixe de borracha Tudo tosco, ó Esse peixe de borracha Olha, paramos pra jogar videogame no museu, gente Olha Ai, gente, eu não sei dirigir o YouTube, Marinho Olha Eu vou embora daqui Ai, vai embora Esse barco ali Deixa Olha Nós entramos numa ala aqui, gente Que tem as dinossauras tudo aqui E eles não acreditam que é de verdade Eu acreditei Vocês não acreditam? É que eu acho engraçado você ver isso, gente E ser de verdade, sabe Não pensa de plástico? É que eles devem ser revestidos com algum tipo de coisa Porque tem uns que eu acho que eles nem encontraram inteiro Eu acho que eles foram… Não, com certeza, né, com certeza Sim Eu quero levar um desses pra mim Olha ali, as Power Rangers, ó Ai, gente, o Zord É, aquele ali é o Triceratops, né É verdade Vocês ficam rindo de mim, daquela tartaruga gigante Olha aqui, gente, a prova de que tinha Só não tava no tempo certo, mas a tartaruga gigante existiu Ai Eu tô explicando aqui que vocês ficam rindo de mim por causa da tartaruga Ai, gente, Deus me livre Parece um bicho de um inseto gigante Tô chocada com esse museu, gente, é muito legal Olha Gente, vocês não têm noção de como esse dinossauro é grande, esse fóssil É imenso, ele pega uma sala inteira e ainda sai a cabeça, ó Nossa, é imenso, eu tô chocado, gente Esse é o maior que tem Acho que de comprimento ele é o maior Meu Deus, olha o tamanho disso, gente Nós estamos aqui na fila, gente, dessa estátua Porque a minha irmã, ela tá enchendo o saco porque ela quer tirar foto com isso E a gente acabou de descobrir que isso tem origem de onde, gente Gente, vocês não estão reconhecendo esse queixo ali, ó Isso aqui é do Brasil, é o Matheus Massafera, gente Só ela quer tirar foto com o Matheus Massafera Você vê como o Matheus Massafera tem uma certa idade, ó Sim, ó Esse é o ancestral dele Gente, no filme, gente É só porque isso aqui… Ó, pra você ver como é cultural ela Ela só quer tirar foto com isso porque tá no filme Uma Noite no Museu É a pessoa mais cultural do mundo Sim, mas eu não tô ligando, você tá… Ai, você só tá falando nada, você só tá falando Nós saímos do museu agora Que de uma noite no museu não tinha nada, gente Que no cenário do filme não tinha nada lá, tudo mentira Não tinha tirando o Sauru Rex? Você tá brava? Eu tô nervosa, porque é propaganda enganosa desse museu Que enganou a gente Eu falo mesmo, não venham, gente Não venham porque não tem nada do filme A gente sai do Brasil pra quê? Pra comida, comida brasileira? E o restaurante que a gente veio comer aqui em Nova York A gente se chama Emporium Brasil, tá? Quem quiser comer comidinha brasileira De qualidade, gostosa, no Emporium Brasil E drinks também, ó E drinks É porque os drinks aqui, os americanos Não é a mesma coisa do Brasil, as caipirinhas, tudo Não, olha, gente, então vem aqui no Emporium Brasil, tá? É, a gente já comeu tudo Olha a cara de triste, acho que não aguenta mais comer Depressivo Agora a gente vai fazer o quê? Eu tô feliz ainda, porque eu não paguei nada Gente, a minha irmã tá emocionada É porque assim, a gente veio aqui pra comer comida brasileira E eles deram o almoço pra gente Foi um acaso Foi um acaso, não foi uma permuta combinada Então eu estou divulgando eles aqui, porque eles são maravilhosos, tá bom? Tudo bom Porque se fosse ruim, eu ia falar, gente, mas é bom Onde é que a sobremesa é destruída? Isso foi tudo que sobrou do nosso almoço Nós saímos do restaurante e do nada a chuva parou, gente Olha como tá bonito o tempo aqui na Times Square Tá um frio assim, mas tá um frio bem gostoso Não tá chovendo mais, o céu tá bem bonito Aí a gente decidiu ligar a câmera pra gravar pra vocês rapidinho aqui Pra vocês verem como que tá o clima A prima tá ali com o Fih, ó Nós estamos indo pra uma loja agora Gente, vamos indo pra uma loja Você quer tirar foto ali, opa, moiona? Aonde? Gente, o povo não parou de subir nesse negócio Cadê? Ai, meu Deus do céu Que medo, olha isso Jesus Gente, nós estamos indo agora pra um jogo de basquete Pra você ver Pra você ver A minha irmã inventou que ela queria ver um jogo de basquete Essa pamonha E a gente vai com ela, vai ver um jogo de basquete A gente querendo ver coisas da Broadway, de gay Sim, querendo ver coisas da Disney, de viada, as fadas, bruxas E não, vamos ver os jogadores O jogador bonitão, né O que foi? Ela tá perdida Parece que nunca veio pra Nova York Pois é, gente, sabe? A gente tão vivida em Nova York Porque a pessoa nunca veio passar por isso Isso, e a gente vai... A gente vai fazer uma coisa que a gente não fez Que foi pegar o metrô A gente pegou rapidinho A gente pegou o metrô rapidinho Mas hoje, dessa vez Como a gente não tem a van lá da Avianca Que levou a gente pra todo lado É A gente vai andar de metrô o tempo todo Porque o táxi é caro, gente Pra ficar andando de táxi A gente já comeu aqui nesse júlio Já Aproveita e mostra Aqui, ó É muito gostoso Comer um hamburgão aqui Sim, a gente tá aqui na... Times Square Ali em cima, tá, gente Ó, que bonito E onde fica o negócio, Simone? Oi? Onde fica? No Brooklyn No Brooklyn, gente E aí, achou a estação? O que parou de andar o negócio Tinha de ver Ai, meu Deus do céu Tinha metrô ali atrás, gente Ali, a gente passou por um metrô ali atrás A gente tenta A gente dá uma chance Mas não dá muito certo Perdidas em Nova York Perdidas Bem esqueceram de mim Ih, gente Como vocês podem ver Realmente, por enquanto Não está nevando ainda, né Pois é, dona Nova York Cadê a neve? Que a gente veio na esperança da neve Mas tá um frio gostoso, gente Tá, tá um frio bom Às vezes quando neve Deve ficar mais frio ainda Então é bom que fique assim até Porque a gente não passa tão frio Ai, a chama ou o metrô, gente Ai! Nossa, quase que eu caio aqui Meu Deus do céu A gente não sabe se compra um negócio aqui Duas horas Compra ali Válido por duas horas? É aqui, ó Mas o jogo vai demorar mais, né, gente Tem que comprar outro Tem que ter um outro pra volta, acredito E como a gente é burra pras tecnologias A gente decidiu comprar Direto com o cara aqui Não sei por que a gente inventou De querer comprar na máquina, gente Eu faço comprar aqui, ó A minha irmã, ela é bem, bem Da fluente, na língua A gente pensa que é só no Brasil Que o povo corre por causa do metrô, gente, ó Que também é o povo todo desesperado Pra não perder o metrô Foi aqui que a Anitta gravou o clipe, ó Da paradinha Não foi aqui não Gente, olha que interessante A gente pegou aqui uma linha de metrô Só que não é todo metrô que passa aqui nessa linha Que vai pro lugar que a gente quer Lá no Brasil, o metrô é um só, assim, na linha Ele vai pra todos os pontos da linha, entendeu? Que é o que eu falei? Aqui é diferente, ó A gente não podia pegar esse Se fosse eu sozinho, a gente já pegou esse Mas aí a minha guia turística falou Que não era esse, entendeu? Mon amoura Agora a gente tem que esperar o metrô da letra N Isso, com o nosso bilhetinho Que a gente pegou Chique Bora pro jogo de basquete Bora pro jogo de basquete Basquete O Brasil vai pegar o trem lotado Ah, é, gente Quer o quê também? Não tem motorista particular Vai de metrô mesmo, é Eu acho aqui a mesma coisa do Brasil, o metrô É a mesma coisa Gente, tô sentado sozinha Que esses dois idiotas não querem sentar comigo, ó Tô num lugar que não quer sentar comigo Você tá aproveitando a experiência Ah, nossa A mesma coisa, gente A experiência Ah, é Mentira Se você quer pulo, não desce errado Para! Esse é o estágio que a gente vai assistir o jogo de basquete Chama Barclays Center E é muito bonito, gente Nossa Fica na Atlantic Avenue Atlantic Avenue Que pra mim quer dizer nada Mesma coisa que nada Porque eu não entendo de nada A gente pegou o metrô e caiu aqui Sim Na Barclays aqui Nossa, gente E tá bem cheio Olha, que legal Dizem que é uma experiência Que não é igual A outra experiência Olha A Maíra Medeiros falou pra gente Que a gente tinha que assistir Sim E a Simone falou A minha irmã, gente Falou que a gente tem que torcer Pro quem, Simone? Pro Bronx, né? Pro Brooklyn, né? Pro Brooklyn Pro Bronx é ótimo Pro Brooklyn Pro Brooklyn Porque o outro é a concorrência Então vamos estar torcendo E eu, obviamente Como sou uma ótima narradora Lá dentro Eu vou narrar um pouco do jogo pra vocês Assim como fizemos na Copa E a gente só tá girando um shopping aqui do outro lado Sim A gente vem fazer as coisas diferentes Mas a gente cai na mesma coisa Que é comprar Ai, gente Isso tem uma luz Olha, tem um negócio do The Pride Ai, que chique Vamos tirar uma foto, gente Meninas Entramos aqui no estágio Onde vai ter o jogo de basquete Olha que bonito Olha que bonito Muito bonito, gente Tem enorme o negócio ali no meio, né? Sim Ai, eu queria que fosse o show da Madonna Queremos uns shows Olha, tem pipocas Pipoca, né? Tem pipoclers Nossa, tem até drink, gente Aqui tem uns hot dogs, uns lanches Ali tem mais drinks Eu queria um refrigerante Será que tem refrigerante? Tem que ter, tem que ter Você tenha paciência comigo Tá, caralho Eu perguntei se tem refrigerante Porque no teatro não tem refrigerante Só imbecil Não, no teatro não tem Entramos aqui Nosso lugar é marcado Nossa, caralho A gente é um lugar mais longe, não? Pamonhona Olha as criancinhas Estou chocada que elas estão descendo uma barba Berklin Are you ready? Gente, o jogo de basquete aqui é um evento Acontece mil coisas antes de começar o jogo Já teve shows de dançarinas Olha Olha Olha, tudo personalizado Eu quero xingar os times, gente Olha Atenção no número 12 Número 12 Você tem o número 12? Foi magia Foi magia Já começou, gente E ele pega a bola E ele vai com a bola E eu não estou entendendo nada Qual time que é qual Ai, ficou um barulho meio Lion King durante o jogo, né? Olha Ela é um ícone Essa aqui é um ícone, gente Olha que ícone Ela está dando Jogando as camisas Olha que rainha Abre o cima nela, Saulo Essa aqui, ó Que rainha Taca a blusa pra nós Quero música pros gays Olha a Francine do Corrida das Blogueiras Gente, o jogo se transformou Numa outra coisa Olha ali Gente, o negócio de papelão Olha que ícone Ai, eu estou morrendo A gente adorou esse jogo Porque tem performance de drag No meio do jogo Olha Eu também, gente Eu acho que no jogo de futebol Se tivesse isso Essa aqui é bem mais legal As gays ia gostar muito mais Olha, estou até de leque, gente Olha que rainha Você vai lá pro salão Ai, meu Deus Olha que rainha Isso é música de homossexualismo How to bring the promise I feel all in my share Só falta a roupa ou entrar, gente Gente, eu odeio isso Estou chocada Ai, gente As Lady Gaga Voltando agora do jogo Gente, foi muito legal Foi uma experiência incrível Gente, foi assim Eu não esperava que eu me diverti tanto Realmente Porque acontecem muitas coisas lá Tem muita música Tem muito show E tem vários tempos E aí, durante os tempos Entram umas dançarinas loucas Dançando E como tá fazendo os 50 anos Do Stonewall, né Do babado que teve Teve uma homenagem lá Do pessoal lá Do time mesmo E aí, gente Uma sapatão Pediu a outra sapatão Em casamento A gente postou tudo Nos nossos stories Se você não acompanha a Diva No Instagram Vai lá e acompanha a Diva No Instagram Siga nossos stories, gente Tá bom? E foi mega divertido E agora estão voltando pra casa Para um novo dia E esse vlog aqui De Nova York sem neve Continua Isso Poxa, dona neve Poxa, caralho Nova York Vai tomar no cu Olha Poxa, caralho Poxa, caralho E aí, gente Poxa, caralho Poxa, caralho E aí E aí